Qual a importância do registro para o trabalho do educador? Por Estela Barbieri. O registro é uma coleta da experiência. Então, conforme você vai vivendo um ateliê, uma visita, você vai registrando aquilo que te afeta, um acontecimento que te salta aos olhos, alguma coisa que você atribui valor, que você considera como um deslocamento importante, uma aprendizagem significativa. Esse registro, ele justamente vai revelar as potências do vivido. Depois, a possibilidade de trocar ideias sobre o registro, ou trocar os registros e poder falar das experiências com os outros educadores, enriquece muito a nossa trajetória como educadores e o nosso trabalho com determinado conceito ou com uma determinada exposição ou situação que a gente está trabalhando como equipe. Então, os registros devem ser partilhados para constituir uma coparticipação, para ampliar as possibilidades de percepção de perguntas que foram redutoras ou de uma condução que a gente fez, que não possibilitou grandes aprendizagens, mas que foi só uma informação, ou para pensar que aquele lugar estava muito barulhento. O registro, ele torna visível qualidades da experiência, características, movimentos da experiência. Depois da análise de todas as observações levantadas, então nós pensamos em aspectos a serem relançados, a serem laboreados, a serem transformados, ou a serem alimentados também, coisas que muitas vezes a gente faz que foi incrível, que abriu um campo de investigação para conversa, que gerou muitas aprendizagens. Então, a gente deve repetir no sentido de aprimorar, de gerar ainda mais energia com aquele contexto na repetição, afirmando um percurso. Só que a repetição, ela também tem um tempo. Se a gente repete muitas vezes uma mesma visita, uma mesma estrutura de trabalho, nós nos conectamos de uma maneira diferente. Nós já não estamos tão presentes, já não estamos com tanto vigor com aquilo que a gente está falando. Então, a transformação é necessária para que nós tenhamos uma presença plena na relação com os visitantes, com os participantes daquela situação e para que a situação esteja mais energética. Algo também que pode se desdobrar desse registro é uma documentação. A documentação, a gente vai enfocar só aquilo que nos interessa naquele momento, para ser tratado, ou para compartilhar com outros educadores, ou para expor no museu, na galeria, no centro cultural, no sítio, deixando essas visitas e essas indagações feitas pelos públicos e por nós mesmos compartilháveis. Então, com essas documentações, nós tornamos visíveis as experiências com qualidade, com intencionalidade, com sabor. Música 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 Tchau, tchau.